oi galera estou aqui com um novo programa para gravar direto do PS4 do PS4, desculpa, eu não sei, deixa eu ver o que é que esse cara fica chovendo, salve bom, desculpa, na verdade eu vou fazer finalmente o que o cara está pedindo salve Guilherme Manol salve Manol ok, agora você já ganhou outro salve, por favor galera, eu queria promover aqui o Discussões vocês podem me perguntar, vocês podem me pedir no que vocês quiserem eu posso conversar com vocês, coisas assim muito bom vocês eu não sou o melhor do mundo só mais ou menos CV8 quiserem que eu vá no frente de vocês por uma guerra sorteio ok, eu mudei o nome mas o objetivo desse jogo, sei que vocês não estão me escutando muito bem, desculpem o objetivo do jogo o objetivo do vídeo era para gravar desse jogo Bobter Inventor o jogo só tem inglês você tem que criar um montão de maquinhas esquisitas olha só vou pegar agora a chuva vou pegar o pato tá bom galera posso fazer duas coisas aqui só tem dois espaços tô vendo aqui para medir a qualidade do projeto nossa, isso aqui é o pior do jogo eu não sei o que que é isso escreve nos comentários, o que é isso eu tenho escolher o nome eu tenho que escolher o nome eu tenho que escolher o nome eu tenho que escolher o nome eu faço ideia o que que é não sei, não sei eu tenho que escolher o nome tá, acho que em tempo é entretenimento legal, vale 51 dólares eu escolhi só um país para vender eu vou escolher os Estados Unidos a gente vai vir jogando com a minha terceira mas eu não sou muito bom só avisando vocês podem jogar é só colocar Bobter Inventor e o nome do site é o nome do site é aqui em cima vocês estão jogando aqui vou copiar aqui do canal e vende pedimos 36 e conseguimos 2 mil de ganho nada mal, nada mal agora vamos lá ver custou 5 mil dólares e a gente conseguiu 2 mil significa, já se ferrou mas isso também está tudo beleza porque a gente vai acabar sei que isso vai ser um vídeo mais ou menos não vai ser muito longo não mas eu só queria, só porque eu queria mostrar pra vocês esse joguinho e agora eu vou poder fazer de novo vou poder fazer com esse também do computador vou fazer fazer de novo olha, e aqui tem a qualidade a originalidade a originalidade 50 sobre 100 porque eu já tinha feito 1 agora o preço 25 as pessoinhas que estão aqui são as pessoinhas que me dão suas ideias isso aqui é popularidade vamos tentar chegar como até aqui até o final desse vídeo não sei se vou querer chegar até lá sem entender que eu estou fazendo isso daqui como um extra porque eu quero fazer isso aqui mesmo sério? ok, 4 pessoas não gostaram do meu negócio e também porque eu consegui muita pouca dana vamos ferrar vamos pegar isso e uma banana olha escreve eu sou a pessoa com mais um originalidade olha como comida olha você olha só ele vai estar comendo uma banana ah já criei e ele vai ter seus shorts e ele vai ter tá bom, tá bom ok isso daqui é uma clave nos comentários porque vocês acham isso que eu não sei aqui acho que é uma gogo acertei acertei alguma comida alguma coisa ah talvez é um remédio bom, sei lá originalidade de 100 utilidade de 84 não é normal escolher o lugar vamos escolher o lugar vamos escolher aqui vamos ver se a gente gostou o cara não gostou o filho da mãe o cara gostou pela originalidade o cara não gostou estamos com um só de popularidade yes galera estamos alert estamos alert perfeito ok vamos ver o que eu vou comprar aqui isso aqui é para melhorar mas eu não vou melhorar agora isto e isto vira galera conseguiu uma e o que é isso cotor detenimento ah acho que é uma é desculpa aqui galera acho que ela é como uma arma então o preço disso aqui é 5 e a gente está falido ah não estou muito afim de jogar isso aqui mas sabe este jogo daqui é bem legal eu sei que não estou muito afim isto aqui vai ser o primeiro episódio deste jogo se vocês gostarem eu posso fazer o segundo episódio se vocês não gostarem eu vou fazer o segundo episódio ah e se qualquer jogo que vocês quiserem eu compro o dono para as quatro só peço naquela discussão que eu mostrei para vocês que todo mundo vê e eu respondo para vocês um jeito bem legal de negociar o que vocês querem e agora eu vou parar aqui de jogar o top do inventor vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês uma coisa absolutamente nada ok e aqui aqui onde eu gravo meu novo sistema de gravação aqui é o volume que está alto nossa aqui eu não sei o que que é e para gravar está gravando está gravando aqui ah isso aqui isso aqui é o mais alto que consegui chegar ah não já desceu aqui isso aqui isso aqui para parar a gravação eu vou parar agora pessoal obrigado por ter visto esse vídeo não esquece de participar do sorteio se você joga em Clash of Clans pode ajudar o clã de vocês especialmente se vocês fossem bloqueou especialmente se fossem ruim vocês vão bom uma pessoa que vai não ser uma lenda mas vai pelo menos conseguir umas 6 estrelas com certeza galera aqui eu tenho uma defesa muito ruim mas eu taco bem pra caraca não se preparem eu tenho P.E.K.K.A eu tenho tudo galera participem do sorteio vamos lá eita desculpa aí pessoal os técnicos técnicos ok vou acabar agora o vídeo tch tch